10 perfumes da In The Box para levar para toda a vida. Preparei uma lista imperdível com as melhores fragrâncias dessa marca. Para saber tudo sobre quais são esses cheiros incríveis, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal, o mais importante, e ative o sininho de notificações. Se inscreve mesmo e me ajuda a chegar na meta de 150 mil inscritos. Falta pouco e eu preciso da sua ajuda. Participe também do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram, e me segue no Instagram e no Facebook. Você pode comprar os perfumes da In The Box direto no site deles, que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, galera. Sem mais delongas, eu quero hoje fazer aqui um vídeo objetivo. Para quem quiser saber mais informações sobre os perfumes aqui, fixação, projeção, nota por nota, ocasiões, assista às resenhas. Vou deixar passando aqui em cima uma playlist, ó, resenhas de perfumes. Lá você pode encontrar mais detalhes, ou se não, busque pelo nome do perfume, que eu vou deixar sempre passando aqui, para você encontrar a minha resenha individual sobre a fragrância. Quero começar mostrando para vocês aqui o perfume Pride Lome. Gente, essa fragrância é simplesmente incrível. Ele é inspirado no perfume Prada Lome, uma das melhores fragrâncias da perfumaria designer. Tem uma íris de muita qualidade, é um perfume fresco, cítrico, maravilhoso. Vou até borrifar aqui para matar a saudade, ó. Uau, uau, galera. Ah, o cheiro desse perfume é simplesmente incrível. Você tem que conhecer. É uma fragrância fresca, ideal para você usar no dia a dia, em diversos momentos. Só que ele tem um fator de elegância, um fator de classe que é super top, né? Então ele é um perfume que tem, vamos dizer assim, um nível a mais em questão de sofisticação, tá? É fantástico. Só conhecendo mesmo para saber. E tem aquela íris maravilhosa, né? A clássica íris de Prada. Aqui, claro, a gente tem uma inspiração da In The Box, mas que trabalhou a íris também com muita qualidade, dando esse toque de aristocracia maravilhoso para o perfume. Bom, falando aqui de alguns perfumes frescos, cítricos, né? Eu trouxe aqui algumas opções para vocês da In The Box que eu gosto muito. Uma delas é essa daqui, ó. Profumo de Salerno. Faz um tempinho aí que eu não falo desse perfume, né? Eu falei muito dele quando ele foi lançado e depois acabei não falando mais, né? Na verdade, porque foram chegando mais coisas, eu acabei não tendo mais tempo para usar ele. Só que esse perfume aqui, gente, é um dos melhores perfumes inspirados de todos os tempos. E digo para vocês aqui com tranquilidade, essa fragrância é a melhor fragrância cítrica nacional. Não tem perfume cítrico nacional melhor do que esse cara aqui. Ele é muito, muito bom mesmo. E é inspirado no Mandarino de Amalfi, um perfumaço da casa Tom Ford. Você tem aqui um cítrico de muita qualidade, com muito frescor e um toque de elegância, um cheiro de riqueza, de sofisticação também muito, muito aparente, tá? Essa fragrância, Mandarino de Amalfi, ela é inspirada na Riviera Francesa, na Riviera Italiana, na verdade, né? Naquele pedaço ali de Amalfi, Portofino, Mônaco, aquela região super chique que tem muitas frutas cítricas nativas também. Por exemplo, a Mandarina, que é algo parecido com a Tangerine. Então é um cheiro muito gostoso, muito fresco. Ideal para você usar no dia a dia, em dias mais quentes, tá? Para a galera que mora também no Nordeste, em regiões muito quentes, que praticamente não tem inverno, esse é um perfume que você vai usar o ano inteiro, tá? O Profumo de Salerno. Uma outra fragrância cítrica maravilhosa da In The Box, só que com alguns toques a mais, né? É o Dark Water, inspirado no Armani Aqua D.G.O. Profumo, que é o meu perfume da linha Aqua D.G.O. preferido. Só somente isso. O meu número 1 de todos os flankers da linha Aqua D.G.O. Tem aquele DNA do Aqua D.G.O. maravilhoso, cítrico com acorde oceânico, e uma nota de incenso fantástica que traz um lado mais misterioso. Também é um perfume versátil e assinatura que dá para você usar no trabalho, em vários tipos de ocasiões, para sair, para encontro. É um perfume versátil que você vai usar com tudo, resumidamente, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais algum perfume um pouco mais fresco aqui, para a gente emendar nessa onda. Olha, esse daqui é o último perfume fresco, só que já elevando um pouquinho aí o patamar para algo um pouco mais pesadinho. Estou falando do New Aventus, né? Fragrância muito top, gente. Inspirada no perfumaço Aventus da Casa Creed. A gente vai encontrar aqui aquele DNA do Aventus, né? A abertura de bergamota, com abacaxi defumado, um toque esfumaçado, uma fragrância frutada, suculenta, esfumaçada, com toques amadeirados, e o Amber Grease, que traz também um aspecto, um cheiro animálico, afrodisíaco, muito top. Vou até borrifar esse cara, faz tempo que eu não uso ele, viu? Vou borrifar aqui para matar as saudades, ó. Uau, uau. Gente, é maravilhoso. Ah, é muito, muito gostoso, gente. Olha, esse abacaxi é confortável, é o cítrico da bergamota na abertura, com essa mistura de abacaxi com bergamota, o toquezinho de cassis. Uau, delicioso. Esse esfumaçado, pesado, denso que ele tem. Que perfume fantástico, gente. Olha, é um dos cheiros preferidos da minha coleção, um dos que eu mais gosto, Aventus, com certeza. E agora, a gente começa aqui a trazer alguns perfumes um pouquinho mais pesados. Quero trazer agora uma fragrância inspirada no Creed Viking, que traz uma nota de pimenta rosa maravilhosa, e tem também um DNA, assim, meio Viking, né? Meio Viking mesmo. Ele é inspirado em terras geladas, tem um pouco de um lance meio nevoado, um lance meio gelado, meio misterioso. Ele tem um pouco desse ar meio Viking mesmo. É uma fragrância fantástica. Mas o destaque dela aqui é a pimenta rosa e também um toque amadeirado. Fantástico, gente. Um dos melhores perfumes e mais exóticos que eu tenho também. Eu também sou apaixonado nesse cheiro aqui, que é o The Barbarian. Ah, galera. Uau, uau. É muito top. Ele tem um hortelã aqui, na abertura, que traz um verde fresco maravilhoso, pimenta rosa, madeiras na base, um toquezinho muito, muito aconchegante, confortável e exótico ao mesmo tempo, tá? The Barbarian, inspirado no Viking da Casa Creed. Um perfume meio termo, ideal pra estação de outono. Não é nem quente nem frio, sabe? Ele é meia estação. Pra outono, principalmente, que tem um pouco desse amadeirado, né? Esse toque, assim, um pouco mais friozinho. Muito top. Vamos lá, então? Agora eu quero falar de um perfume da In The Box que você precisa conhecer. Esse perfume aqui, em termos de similaridade, olha, é muito top. Se a gente for pegar aqui, inspirados que tem maior similaridade com o original, esse daqui é um dos mais parecidos que eu já senti na minha vida. Tô falando do Intensity, que é inspirado no Dior Homme Intense. Um dos perfumes do meu coração, um dos cheiros que eu mais amo da perfumaria importada. E aqui é um inspirado de muita, muita qualidade. Traz aquela íris com lavanda, hambreta na base, que traz um aspecto quente, adocicadinho, né? Até remete um pouco a algo meio achocolatado, algo meio doce, assim. É muito gostoso, né? E a íris aqui traz um aspecto atalcado, chique, classudo, né? E é um perfume um pouco mais noturno, tá? Vai muito bem pra encontros românticos, pra momentos, assim, mais sensuais. Eu gosto demais dele. Esse daqui vale muito a pena. Aliás, todos aqui eu tenho resenha. Vale a pena você assistir depois as resenhas com mais detalhes. Olha só, galera. Faltam apenas quatro perfumes aqui pra gente encerrar a nossa lista. E antes de encerrar, eu quero saber a sua opinião, né? Quais pra você são os perfumes da In The Box que valem para toda a vida? Aqueles cheiros que você considera perfeitos. Praticamente um top 10 aqui dos melhores da In The Box. Comenta aqui embaixo quais são os 5, os 3, os 10. Os melhores perfumes da In The Box, na sua opinião, eu quero muito saber. E não esquece de se inscrever no meu canal. Falta pouco pra eu chegar à minha meta de 150 mil inscritos. Se inscreve aqui, eu preciso muito da sua ajuda. Vamos continuar essa lista então. Vamos lá. Tenho agora aqui 4 perfumes. 3 perfumes mais baladeiros. E um perfume também noturno, só que um pouco mais romântico. Vamos começar por ele, que é o Colossus da In The Box. Esse perfume aqui, gente, é inspirado em nada mais, nada menos que Pegasus da casa Parfums de Marley, né? Baunilha, amêndoas, lavanda. Uma fragrância super romântica. Um perfume quente, sensual. Esse daqui é o cheiro da minha esposa preferido da In The Box, tá? Hoje, assim, o Pegasus é um dos perfumes que ela mais pede pra eu usar. E também os inspirados, né? Trazem uma similaridade muito boa. Então esse cheiro a Dani usa. A Dani usa não. A Dani ama. Quando eu uso, ela sempre me elogia. Eu vou intercalando. Tem vezes que eu uso o Pegasus original. Tem vezes que eu uso o inspirado, né? Pra ficar em casa, às vezes assim, eu uso o inspirado, né? Pra ter uma noite romântica, um jantar com ela, alguma coisa assim. Ou pra assistir um filme. Dou umas 4 borrifadinhas nele. E eu sei que vai ser sucesso, né, gente? Ela gosta demais. Continuando aqui, temos agora dois perfumes baladeiros. Eu sei que nós não podemos ir na balada neste momento atual, no cenário de pandemia, Covid, né? Mas se Deus quiser, logo, logo isso vai passar. E nós poderemos voltar aí para as festas e baladas noturnas. Esses dois perfumes aqui, então, quando isso acontecer, são fragrâncias de muito sucesso. E por mais que nós não estamos na balada no momento, se você usar eles em casa, pra fazer um jantarzinho romântico, ou pra assistir um filme com a tua namorada, ou com a tua esposa, olha, umas 3 borrifadinhas aqui, ó. 1, 1, 2, 3, aqui. 4 borrifadinhas é sucesso garantido. É um perfume fantástico. O Lorde Town, que é esse cara aqui, inspirado no Leighton, da Parfums de Marley, eu acho que é o perfume mais vendido da In The Box, não tenho certeza, mas eu acho que é. E esse cara, pessoalmente aqui, é o meu cheiro preferido da In The Box. Por quê? Porque o Leighton é o meu perfume preferido. É o perfume que eu mais amo, assim, dos perfumes de nicho hoje. Não vou dizer o meu preferido, porque eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto também do Pegasus, eu gosto do Godolphin, eu gosto do Viking, eu gosto do Renaissance, eu gosto de Jubilation, eu gosto de tudo. BDK ali, que tá fantástico. Mas o Leighton é um dos que eu mais gosto, é um dos mais fáceis de receber elogios, de agradar, é potente, marca a presença. Então, esse inspirado aqui, gente, tem muita qualidade, tem muita similaridade, vale a pena você conhecer. Um outro perfume top da In The Box, bem noturno e baladeiro, é o Code C1, inspirado no Armani Code Absolu. Traz uma baunilha cremosa, assim como o Lorde Town, que eu acabei não falando, né? Então os dois aqui têm uma baunilha cremosa. No Lorde Town é uma baunilha um pouco mais orgânica e um pouco mais natural, tá? E aqui é uma baunilha muito orgânica, muito boa também, com um toquezinho um pouco mais esfumaçado, completado com a nota de couro. Aqui a gente tem baunilha com lavanda, cardamomo e maçã. Um toque mais frutado, né? Juntamente com a baunilha. E aqui uma baunilha um pouco mais fechada, com esse couro um pouco mais evidente. Os dois são maravilhosos e muito noturnos. E pra fechar nossa lista, um perfume bem invernal. Esse daqui pra você usar em dias mais frios é espetacular. Sweet Tobacco, inspirado no Tobacco Vanille. Tabaco, baunilha, cravo, canela, cacau, frutas secas. Um perfume com notas maravilhosas. E essa inspiração aqui tem muita, muita qualidade. Essa foi a minha lista com 10 perfumes da In The Box para levar para toda a vida. Cheiros maravilhosos. Agora eu quero muito saber, né? Se você não escreveu lá no meio do vídeo, comenta aqui agora quais são os melhores pra você da In The Box. Quais são os perfumes que você vai levar pra toda a vida. Eu quero muito saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!